Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Espero que este vídeo encontre vocês muito, muito bem. Eu tô feliz porque hoje eu tô trazendo novidades, né? São perfumes novos na coleção. E uma coisa boa desses perfumes é que agora a gente chegou nessa época mais fresquinha, né? Então agora tá gostoso a gente usar, não chega a ser as bombas, mas as pré-bombas, né? Os perfumes assim que são mais marcantes pra nós usarmos agora nesse período assim que tá começando a esfriar. E o bom deles é que eles são assim, três perfumes que são sedutores e deixam muito rastro, fixam bastante na pele, muito bacana mesmo, tá? Antes de nós continuarmos o nosso papo, quero pedir a você não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de compartilhar esse vídeo. Porque aí o YouTube vai entender que é um conteúdo bem bacana e vai passar pra mais pessoas, tá bom? E nós vamos começar, gente, falando de Cuba. Cuba. Se vocês forem aí pesquisarem nos vídeos, vocês vão ver que tem um vídeo muito bacana de perfumes da linha, da marca Cuba, tá? Gente, uma coisa muito importante, quando vocês forem comprar perfumes Cuba, vocês precisam observar se ele é Cuba Original by Parfums de Champs. Tem que ter essa inscrição aqui, ó. Aí, essa inscrição tá aqui, ó, neste selo. Essa inscrição está no perfume porque existe um Cuba que não é este by Parfums de Champs, né? Então, cuida quando você for comprar pra você não comprar gado por lebre, tá? Então, pessoal, eu estou muito feliz, ó, deixei o celofane como sempre pra vocês verem, né, ó. Tirando o celofane, fora! Olha, que caixa mais linda! Não sei se vocês conseguem ver que tem um brilho rosa, ó, nas boquinhas, na cereja, na uva, né? É um perfume, assim, muito gostoso. É um eau de parfum de 100ml, dessa linha Autêntique Cuba, tá? Este daqui é o Tirti For Woman, ó, para mulheres. E, gente, eu tô, assim, encantada, tô, assim, gostei demais dessa linha. Olha, ele é a caixa também, ó, com proteção, ó, toda escura, pra quem gosta de guardar no escuro. E olha este frasco, gente! Olha que coisa mais linda! O que parece? Parece os frascos da Montalho, né? É demais, né? É muito lindo, né? Uma gracinha. Isso aqui é um grampo, ó, que prende, ó, pra o... Pra o perfume, pra você não, acidentalmente, não... Não... Borrifar. Eita, quase que não sai, pra não borrifar. Mas, olha, lindo frasco, né? Lindo, mais lindo ainda, é o que tem aqui dentro, gente, anatômico, ó. O spray também, muito bom. Deixa eu ver... Ah, esse preto aqui, talvez vocês consigam ver o spray aqui, ó. Nesse preto, olha lá. Conseguem? Será que conseguem? Ai, que cheiro delicioso! Uma delícia de cheiro! Uma delícia de cheiro! Na saída, ele tem pera, ó, uma pera bem suculenta, tá? E tem ambrete, que dá essa explosão desse cheiro delicioso. Ai, que saída maravilhosa! No coração, ele tem rosa, só que a rosa é leve. E tem íris, que deixa ele, assim, levemente empurradinho e dá aquele ar, assim, sedutor nessa fragrância, tá? Na base, ele tem cedro e almisca, tá? Que deixa, assim, o cedro dá esse... deixa esse rastro envolvente. Gente, é um perfume delicioso, é muito gostoso, tá? Na minha pele, assim, quando eu borrifo ele na pele, eu sinto um leve... Agora, não muito, mas daqui a pouco, quando ele tá na metade do tempo, eu sinto que ele fica, assim, com um cheirinho, assim, levemente de mel, tá? Então, ele lembra o cheiro do mel, ele não é doce como mel, ele lembra o cheiro do mel, tá? E é um perfume que você pode usar de dia e à noite, tá? Lindo, ó, aqui tá escrito nele em Cuba, ó, a medalhinha escrito Cuba, ó. Uma gracinha, né, ó? Muito bonito. Vocês gostaram? Achei lindo, não é lindo? Tá, este é um doce. O próximo dessa coleção é o Happy. Também, ó, a caixinha vem toda embalada, ó, com esse celofane. Aí você abre também, tem a mesma proteção, ó, protegidinha, tá? Quem gosta de guardar em caixa. Este daqui já é prateadinho, ó. Este perfume, gente, é maravilhoso. Que cheiro gostoso. O de Pafan também, ele é amadeirado, floral, feminino. Este daqui, ó, o Tiste, ele é um floral frutal feminino. E este daqui, ele é um amadeirado, floral, feminino, tá? Então, na saída ele tem bergamota, que deixa a saída dele mais cítrica. Vamos sentir primeiro, né? Vamos sentir pra dar aquele up? Vamos lá. É que eles são marcantes. Este daqui, acho que foi o que eu mais usei. Eu tô com roupa cheirando a ele. Meus cabelos ficaram cheirando a ele. Gente, que cheiro gostoso de perfume bom, tá? Então, ele tem na saída bergamota e flor de laranjeira. No coração ele tem tuberosa e jasmin. E na base ele tem cedro, baunilha e almíscaras brancos. São vários almíscaras, mas todos brancos que tem aqui. Pessoal, é uma fragrância deliciosa esse perfume. Me lembrou a flor que tinha no buquê de noiva da minha mãe. É uma flor que na minha região, lá em Recife, Pernambuco, a gente conhece por angélica, que é um tipo de jasmin. Gente, que cheiro é igualzinho. Eu tenho recordações assim da infância, de festas que eu fui, de casamentos que eu fui. Quando eu era criança, eu fui muito da minha, muito da minha de casamento. Florista, da minha. Gente, e é exatamente esse cheiro. Eu lembro de um casamento de uma mulher chamada Norma. Filha de dona, se eu não me engano, era eremita o nome dela? Senhor, não lembro bem agora o nome da mãe dela. Mas eu era criança e eu lembro, eu lembro do vestido. E eu lembro que eles colocaram em mim um arranjo com essas flores. Gente, eu passei o casamento inteiro sentindo esse cheiro. Hoje eu entendo por que eu gosto tanto, né? Porque talvez por ter sido muito estimulada alfotivamente, com cheiros tão gostosos, né? Eu fui me apaixonando sem perceber. Também aqui tá escrito Cuba, ó. E é uma delícia de perfume. Que cheiro gostoso, tá? A bergamota, a laranjeira, ilumina ele assim. Aí vai abrindo caminho pra essa tuberose, esse jasmin, que é muito presente. E aí o almisca vem e envolve, tá, gente? É um perfume delicioso, muito gostoso. E vale a pena você experimentar. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é o Místic. Na verdade é o Místic, né? Mesma coisa, ó. Mesma proposta de caixa, ó. Aí como ele é o Místic, né? Ele tem umas coisas assim, ó. Meio misteriosas, meio místicas, ó. Uns desenhos. E aí também tá escrito aqui, ó. Linha autêntica, Cuba, Místic, Monde Parfum, Spray, tá? Tá aqui a mesma caixinha, tá? Com o encarte. Todas elas têm esse encarte que sai. E aqui está. Esta cor, te lembra o quê? Misterioso, né? Que ele é misterioso. Os outros, você viu que tinha um degradê, ó. Esses daqui, ó. Degradê. Do dourado pra esse vermelhinho. Que chega, ele chega a fazer a gente assim, imaginar as notas que tem aqui, né? Este daqui também você consegue imaginar. Este daqui também eu consigo imaginar. Que é um floral branco e vai ter no fundo meio assim, meio verdinho, delicioso. E é bem assim. Este daqui também. Mas este daqui, gente, é um mistério. Essa fragrância, assim, ela te remete a coisa misteriosa, tá? Ela é intensa, viciante, assim. Aquela vontade de ficar cheirando, cheirando, cheirando. Ó. Ô, gente. É uma delícia de fragrância. Na açaí, ela tem bergamota e pera. No coração, ela tem flor de laranjeira, tuberosa e jasmin. Pensa na potência do coração desse perfume, tá? E na base, ele tem patchouli, vetiver e baunilha. Gente, é um perfume delicioso. É muito gostoso. Que cheiro bom. Ele me lembrou, eu fiz uma viagem pra Gramado. E nós fomos conhecer o spa do vinho. Quando você entra na recepção, este é o sim. Quando você vê tudo que tem ali naquela entrada, naquela recepção, assim, linda, este é o cheiro. Este cheiro me remeteu àquele ambiente. Tem tudo a ver. É uma coisa misteriosa. É uma coisa, assim, elegante, sofisticada. Gente, é uma fragrância deliciosa. Ela abre com muito frescor. Depois vem o adocicado da pera. E depois, pronto. As flores vêm e tomam conta até que chegue no finalzinho, tá? Assim, dela com esse patchouli, assim, bem... Assim, é um patchouli, assim, que ele lembra, assim, um pouco menta. Ele fica levemente mentolado, mas, assim, terroso, mas não muito. É mais pra mentolado do que pra terroso. Gente, uma delícia só você sentindo pra saber como é gostoso, como é gostosa esta fragrância, tá? Então, todos eles, ó, gente, tem 100ml, tá? Todos são eau de parfum. Todos eles, assim, fixam muito na pele. Na minha pele fixou em média de 6 a 8 horas. O que fixou menos foi este daqui, o primeiro, tá? O Tiste. Que ele fixou às 6 horas. Mas esses dois aqui fixaram mais de 8 horas, tá? E eles projetam facilmente, eles exalam facilmente em uma hora, tá? Então, são três fragrâncias deliciosas. Recomendo a vocês. Quer dizer, onde que tu compra isso, gente? Eu comprei no site Gira Ofertas. É um site que tem de perfumes importados, perfumes, assim, perfumes que estão um pouco fora do radar. Não são os perfumes modinha. Ele tem os modinhas também, mas ele tem muitos perfumes que estão fora do radar e são perfumes deliciosos, tá? Então, este primeiro aqui, este primeiro, ele lembra, traz a lembrança muito forte do Irresistible, da Givenchy, tá? Este segundo que eu falei pra vocês, ele lembra muito o My Way de Giorgio Armani, tá? E este daqui, ele lembra o Cuba Misty, que lembra o Lanté de Givenchy. Gente, são três perfumes deliciosos, tá? Você não precisa gastar horrores, tá? E eu tô amando, gente, essas empresas de contratipos. Elas estão se tornando, assim, uma paixão pra mim. Porque, como eu gosto de sentir vários cheiros, imagine, você pega um valor e agrega em um só produto. E eu pego um valor bem, bem menor, tá? E emprego em três cheiros que eu iria gastar, só em um cheiro iria gastar muito, muito. E sem contar, gente, os frascos, né? Coisa mais linda, são frascos de alumínio. Gente, é muito, assim, é um capricho, assim, que eu fiquei, assim, impressionada quando eu vi o acabamento dos frascos, o layout dos frascos. Está muito bonito. Cuba, parabéns. Amei. Tá bom? Este é o meu vídeo de hoje. Deus abençoe vocês e, se Deus quiser, nos encontramos no próximo vídeo. Tchau. Beijo muito grande pra vocês. Até lá.